Galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de mais 100 monstros aqui no canal do Bialpino E no vídeo de hoje, galera, vamos estar tentando fazer um novo monstro lá na ilha do Ateli Etero, tá galera? Que me pediram muito para fazer Então, a gente vai estar tentando fazer um novo monstro, se eu não me engano, acho que é o Cororão Não sei se é o Cororão, mas enfim, a gente vai ver lá qual que é o monstro que dá para a gente fazer, beleza? Então, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e já sabe, né galera? Deixa aquele like porque, graças a vocês, os vídeos aqui mantém em pé, graças ao seu like Então, se você estiver gostando do vídeo, já deixa o like para fortalecer o vídeo, beleza? Então, bora, bora, só vamos Galera, outra coisa também que eu queria falar para vocês é que eu upei o meu castelo Já coloquei a minha bela besteira e também já vou estar tentando mandar ela lá para a ilha Etero, beleza? Para a gente estar tentando fazer novos monstros lá e completar todos os monstros, beleza? Então, bora, bora, deixa eu só escutar esse errei aqui que eu não posso perder ele, né galera? Tá bom E aí é? Viu, vai, the foundation Deixa errei Ichi, errei É da hora demais, né, galera? Não, quem não canta, quem não canta, galera? Quem não canta? Fala pra mim que quando você passa aqui na ilha de terra, você não fica cantando igual eu aqui também. É muito legal, mano, é muito legal. Bom, então bora, bora, galera, mandar um salve pra quem acendeu minha tocha, né? Se você quiser me adicionar como amigo, o meu código de amigo tá aqui em cima, galera. É 105-445-4145-NF. Esse é meu código de amigo, beleza? Então bora de Bodu, salve, New Players da Vida, salve, New Players da Vida, salve. Salve pro Neon Guest, salve pro New Players da Vida, salve pro New Players da Vida. Salve pro Solange Macena, salve pro Pepzman, salve pro New Players da Vida e salve pro Kaique Belmiro Gomes. Salve, salve pra todos vocês. Deixa eu só pegar aqui pra eu ter resgatado... Ah, mais cinco diamantes. E o The Earthquake... Nossa, mano, eu sou muito viciado, galera. Você é louco, mano. Você é doido. Eu gosto demais, mano. Tá, então, galera, como eu peguei o castelo, eu posso colocar mais monstros pra cá, tá bom? Então bora manifestar aqui de monstros, tá? Primeiramente, galera, eu quero limpar essas coisas aqui, ó. Deixa eu só limpar essas coisas aqui, porque logo, logo eu quero tá com essa ilha completa também, galera. Eu tenho bastante monstros aqui. Tem hora que eu tenho que ficar limpando aqui e colocando aqui, mas enfim. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui vai poder colocar mais monstros. Ó, ó. Do The Earthquake. Yeah! Tá, vamos ver o que a gente tem aqui no nosso hotel. Vamos mandar alguns ocupantes. Olha aqui, galera. Olha aqui, olha aqui, olha ali, 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 olha ali. Ave Maria, meu parceiro. Tem muita coisa aqui, galera. Você é louco. Tá, não vai dar nem pra colocar tudo isso aqui. Mas vamos ver o que dá pra gente colocar aqui. Vai, vamos colocar. Depois a gente vai dar uma ajeitada. Lógico, né, mano? Tá, beleza. Vamos colocar mais um aqui, um monstrinho. A gente precisa upar esses castelos, galera. Vamos colocar uma pompom? Eu gosto muito da pompom. Vai lá, pompom, brilha, pompom. Esse é o momento de brilhar, pompom. Bora, bora, que é massa, que é massa. Vou colocar um monstro épico ali, né, galera? Tem um pintinho piu, piu flau, pintinho piu épico. Se eu não me engano, esse aqui é o épico, né, galera? Comenta aí se esse aqui é o épico mesmo. Se eu não me engano, é o épico. Mas, enfim, vou deixar ele ali. Tá vendo, galera? Ó, o seu pano castelo, você consegue colocar mais coisas. Por isso que às vezes eu tiro nele. Porque depois eu tenho ele aqui, né, meu parceiro? Cara, eu gosto muito do som do piu flau. Ixi, seu castelo não tem mais cama. Tá aí, galera, tá vendo? Eu tenho que colocar, vou ter que upar mais. Do the earthquake. Tá, deixa eu só ver se eu consigo mais upar, dar uma upada nele. Eu guardo ele, eu quero completar esse ele aqui de terra, cara. Tá, deixa eu só ver aqui. Consegui, é? Seis milhão? Bora, bora upar. Vamos upar, então. Tá, beleza, galera. Então aqui a gente já... Ah, não, agora a gente tem que upar a nossa... A Bíblia é besteira, Belpino. Ô, Belpino, calma, calma. Volta, volta, volta. Volta, volta. Galera, se você já assistiu até aqui, você já deixou seu likezinho? Deixa seu likezinho. Ó, galera, tá tendo promoção dos etéreos, viu? Aproveita que tá tendo promoção dos etéreos. Pra quem não tem, é muito fácil aproveitar essa oportunidade, beleza? Bora, bora aqui alimentar aqui até o nível 15 da nossa Bíblia é besteira, crescendo. Zoom, 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 zoom. Bora, bora, bora. Alimenta, alimenta aqui, meu parceiro. Não para. Ah, pá, 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 pá. Hum, faltou amar um pouco, galera. Faltou quantos? Faltou quantos? Se não me engano é 160 mil? Faltou 100 mil, cara. Vamos fazer uma comidinha aqui. Vamos fazer uma comidinha aqui monstrona, tá? Ah, mano, eu não vou gastar diamante, galera. Não, desculpa, galera, mas eu não vou gastar mó diamante. Eu posso até fazer comida, galera. Não, eu vou deixar mais tarde. Porque eu não quero gastar muita diamante. Porque se eu coisar aqui, eu vou ter que acelerar, entendeu? No caso aqui, galera, ó, eu vou ter que acelerar comida. Então, eu vou ver o que eu faço depois. Por enquanto, dá pra gente fazer outras coisas. Mas, enfim, logo, logo a Bíblia é besteira. Vai lá pra Ilha Etérea também, tá bom? Então, bora, bora na Ilha Etérea. Ver o que a gente consegue fazer aqui, né, meu, galera? Hoje o foco aqui é na Ilha de Terra, já foi. Ilha Etérea e Ateliê Etérea. Eu ainda não consigo fazer Glu-Glu-Bassa, tá, galera? Apesar que já chegou a nova Glu-Glu-Bassa aí. Novo monstro Glu-Glu-Bassa rara. Mas eu não consigo fazer porque eu ainda não tenho monstro. Mas eu prometo que logo, logo a gente vai estar fazendo, beleza? Bora, bora aqui, galera. Olha aqui, eu tenho que dar uma empada nessa ilha também, mano. Caraca, mano, essa ilha tá chiquei, mano. Deixa eu ver se consigo colocar alguma coisa aqui. Ixi, não tem mais castelo. Ah, vamos vender então, né, meu parceiro? Vamos vender então. Tá, vamos tirar esse aqui também. Vamos vender depois, né, futuramente. Tá, o que a gente tá tentando fazer aqui? Deixa eu só ver, galera, a combinação. Pra ver o que que dá, mano. Deixa eu ver o que que dá. Deixa eu ver aqui só, pera aí, ó. Cerebrother e Fantominho. Se eu não me engano, se eu não me engano, é Nebulosinho. Ó, até rimou, até rimou. Cerebrother e Fantominho dá o Nebulosinho. Até rimou, galera. Então, deixa eu ver aqui. Cerebrother mais Fantominho aqui, galera, ó. Nossa, tem caixa épica, galera. Tem caixa épica. Cerebrother. Nossa, tem uns monstros épico aqui, cara. Olha isso, mano. Eu não sabia que tinha esses épicos aqui, não. Tá tendo promoção dos épicos. Nossa, mano, que da hora, cara. Rapossaxe. É que eu não sei as combinações, senão eu já ia puxar um épico aqui já, galera. Cara, eu já ia puxar um épico aqui já, mano. Galera, na moral, mano. Ó, eu vou parar esse vídeo aqui, galera, e vou pegar alguma combinação épica aqui. E já eu volto, galera. Já eu volto. Porque, cara, eu não posso te deixar aproveitar esses épicos. Galera, eu fui ver as combinações aqui, mas não vai dar pra mim fazer nenhum no momento, tá, galera? Por causa que os monstros que eu preciso ainda eu não tenho, tá, galera? Então, bora, bora. Eu preciso ter pelo menos... É... É... Eu preciso ter pelo menos dois de dois elementos, tá? No caso aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês, galera. No momento eu preciso ter, tipo assim, um, ó. No caso aqui, ó. Ó, o Bodu, galera. O Bodu. Cadê o Bodu? Boduzeira, Boduzeira, Boduzeira. Cadê o Bodu? No caso aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Ó, Baiacufole. Cadê, cadê? Ah, mas cadê o meu Bodu? Bodu, Bodu, cadê você, Bodu? Ué, cadê o Bodu, galera? Sumiu, Bodu? Cadê o Bodu? Bodu, Bodu, cadê você, Bodu? Ué. O Bodu sumiu, mas enfim, deve estar pra trás aqui, galera, ó. Entendeu? Então, tipo assim, eu preciso ter pelo menos um Bodu e um Rapossaxe. Acho que eu não tenho esses dois. Mas, enfim, eu vim aqui. Eu vim aqui que não tem como ainda fazer. Mas, enfim. Bora, bora tentar, ó. Eu tenho um Bodu e um Rapossaxe. Mas, pelo que eu vi ali, galera, não tem a combinação. Acho que, se eu não me engano, pra fazer o Nebulosinho Épico é Bodu, mas Medus Sertanejo. Entendeu, galera? E o outro lá, Caixa Épica, se eu não me engano, acho que era Nebulosinho, mas Camazilhão. Tem um lá que é o Rapossaxe Épico, que é o Medus Sertanejo, mas Baiacufole. E eu não tenho o Medus Sertanejo. Então, Medus Sertanejo, eu consigo fazer ou o Nebulosinho Épico ou o Rapossaxe Épico. Mas, também, eu consigo fazer o Medus Sertanejo Épico agora. Medus Sertanejo. Eu consigo, no máximo, fazer o Nebulosinho, tá, galera? Que eu ainda não tenho. Então, bora, bora de Nebulosinho. Vamos tentar ver se a gente consegue aqui. Só vamos naquele Pix, né, galera? Já deixou o like, já se inscreveu. Vamos aqui, vamos aqui, ó. Fantominho, My Cerebrother, Nebulosinho normal, tá bom? Lembrando que tem que ser acima de 10 horas. Vem, Nebulosinho, você vai me ajudar bastante. 3, 2, 1, pode vir acima de 10 horas. Vem, 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 vem. Não vem, não vem. Eu vou acelerar, vou acelerar. Eu preciso muito, eu preciso muito. Eu tenho que aproveitar esses Épico Etero. Eu preciso aproveitar, galera, essas promoções de Épico Etero. Hum, esqueci que tem um monstro aqui, galera. Eu sempre esqueço, cara. Ah, não, eu vou ter que acelerar, mano. Eu não vou perder essa oportunidade. Cara, eu sempre esqueço que tem monstro aqui. E eu vou ter que vender. Mas, enfim, eu não posso, galera. Eu tenho que fazer isso aqui, cara. Eu tenho que fazer. Infelizmente, é pelo conteúdo e é pela minha promoção também, né, meu parceiro? Bom, vamos tentar mais uma vez, galera? Vamos tentar mais uma vez. Acima de 10 horas, vem, vem, Nebulosinho. 3, 2, 1, vem. Vem, Nebulosinho. 3, 2, 1, acima de 10 horas. Vem, novo monstro Etero. Vem, 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 vem. Não vem, não vem, não vem. Caraca, velho. Mano, não vem, galera. Mas, enfim, vamos pular essa ilha aqui, mano, que eu estou com azar hoje, meu parceiro. Bora, bora aqui na ilha do Ateli Etero. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente tem um pouquinho de sorte aqui. Bora, bora, meu parceiro. Aqui a gente tem que tentar fazer um monstro novo na ilha do Ateli Etero. Tá. Galera, me falaram que eu preciso fazer um monstro novo. Eu até achei que eu ia fazer, mas deixa eu só ver. É, um negócio aqui. Nossa, mano, não vou ter para acelerar, galera. Não vai dar para mim fazer, eu acho, cara. Eu gastei meus diamantes e não vou ter como acelerar aqui os meus meves, mano. Nossa, velho. O que eu tenho aqui? Eu nem sei. Eu só tenho um. Eu só tenho um. Eu só tenho geode, galera. Não vai dar para mim fazer. Fui de F. Fui de F, galera. Fui de F, mano. Fui de F. Ah, mano, mas eu tentei aproveitar a promoção, né, galera? Vocês viram que eu tentei aproveitar a promoção ali. Me falaram para fazer parece que o Cororão, a coisa assim, Cororão. Não, Cororão não dá, não. O Exército, não sei. O Exército e o Zangaburrinho, só. De três elementos. Aí depois vem os de quatro elementos. Mas, enfim, galera. Fui de F. Não tem como fazer nada aqui, galera. Eu não tenho meves suficiente aqui, galera. Não, agora vocês vão me desculpar, galera. Mas é o Fui de F. Vou tentar fazer qualquer coisa aqui. Só tenho geode. Mas, enfim. Eu vou colocar alguma coisa para fazer aqui, galera. Calma, calma. Afinar, afinar. Calma aí. Calma aí. Eu tenho dez meves, mas só tenho um desse aqui. Tá, vou tentar fazer um aqui curto aqui, por enquanto. E é isso aí, galera. Não tenho nem para acelerar cinco diamantes. Mas é isso aí, galera. Eu fui de F. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Vá.